Olá! Continuando, né? Nosso curso de Dona Flamenca. Não, curso de Castanholas. Não esqueça de se inscrever, deixar seu comentário, compartilhar, tá? E vamos treinar? Ó, agora eu vou fazer um, dois. É com a ponta. Ponta. Tá, ó. Ó, ó. Não é com essa parte, não. Essa parte é o golpe, ó. Ó. Então, vamos lá. Um e dois. Um, dois, três. Deixa eu apertar aqui. Volto nela dessa... Por isso eu tenho que colocar parafina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Última vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora com o golpe, tá? Um. Então, com o golpe. Olha só. Dedo um, dedo dois e golpe, que é dado com essa parte do dedo aqui. Tá bom? Não contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mantendo os dedos bem separados. Gostou? Curte, compartilhe, se inscreve no meu canal. Deixe seu comentário. Quer saber o jeito que eu dou aula? Tá aqui, tá? Nos contatos. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.